Olá pessoal, tudo bem? A Itália Hairtech traz para nós profissionais cabeleireiros o conceito do cronograma capilar, mas agora para a gente poder levar isso ao nosso cliente, levar o nosso profissionalismo, levar o sucesso do nosso tratamento do salão para que o nosso cliente dê continuidade em casa e traga mais adesão ao serviço do cronograma capilar. Então, aliado ao percurso Itália da Beleza, o nosso cronograma capilar profissional feito no salão, o serviço do salão, a gente vai ter a possibilidade de entregar para a nossa cliente o cronograma capilar para ela fazer em casa. A gente já conhece o conceito do cronograma capilar, mas eu vou recapitular para reforçar as informações. Então, a ideia do cronograma capilar é ser em intervenções de partes em intervalos constantes, pode ser semanal, pode ser quinzenal ou mensal, intercalando serviços de hidratação, nutrição e reconstrução, visando tratar o cabelo de dentro para fora, da sua parte mais interna e mais danificada até a parte mais externa, responsável pelo brilho e maciez do fio do cabelo. Dessa forma, utilizando o conceito de intervenção constante, de tratamento contínuo, a visita desse nosso cliente ao salão de beleza, a nossa cliente percebe que o cabelo dela está se tornando cada vez melhor, aderindo assim ao resultado e fazendo com que o nosso tratamento seja um sucesso. Mas, a nossa cliente faz esse tratamento maravilhoso, faz o percurso Itália da Beleza, o cronograma capilar no salão, chega em casa e ela não tem suporte para dar continuidade a isso. Ela usa outros tipos de produto que não são adequados ao tipo de cabelo dela, independente da qualidade ou não, atrapalhando o seu serviço do salão. E ela vai atribuir esse sucesso a você. Então, com o cronograma capilar, para a nossa cliente fazer em casa, ela vai ter a continuidade desse seu serviço e tratar esse cabelo com maior sucesso, sucesso, trazendo para você um cabelo de melhor qualidade, de melhor brilho. E para que você possa fazer os seus trabalhos profissionais, como cor, meshes e transformações, com mais sucesso e segurança. Tá bom? Vou apresentar para vocês, então, quais são os produtos que compõem esse kit do cronograma capilar. Ele é composto pela nossa hidratação intensiva de trivite, que vai cuidar de toda a parte de recurso hídrico, que vai devolver água para esse fio do cabelo. Ele é rico em óleo de camelina dourada, ele é rico em queratina e trealose. Então, vamos entender como que isso funciona para cada um dos setores do fio do cabelo. A trealose, ele é um açúcar tirado de uma planta chamada o Panta da Ressurreição. Olha que chique. Ela se recompõe, ela consegue voltar à vida depois de muito tempo sem acesso à água. E isso, graças a essa molécula de trealose, que consegue manter a água dentro da estrutura, dentro do tecido, por mais tempo. A queratina vai ter uma função aí de ajudar pequenos danificados, fazer pequenos reparos na camada cuticular. E o óleo de camelina dourada, que vai doar brilho e maciez para esse fio. Após, ela vai utilizar também a nossa hidratação condicionante nutritiva de Inovator, rica em óleo de pistache e oligoelementos. Óleo de pistache, esse fantástico, para cuidar da parte nutritiva. Viu? Nós estamos falando de pistache, uma coisa alimentar, que lembra a nutrição. E os oligoelementos, que são aqueles sais minerais tão importantes também dentro da nossa alimentação. Qual a função deles dentro do fio do cabelo? Além do óleo de pistache contribuir para acidificar essa fibra e tornar essa fibra com maior nutrição, devolvendo a parte lipídica, os oligoelementos vão ajudar a compor todos os elementos que foram perdidos nesse fio do cabelo. Contamos ainda com a reconstrução profunda de Estremato, rica em um concentrado de aminoácidos vegetais biofuncionais, retirados da soja e da alfarroba, planta essa riquíssima em arginina. Tudo isso dentro de uma cápsula de liberação gradual. O que quer dizer isso? Que quando utilizado essa reconstrução profunda, a reconstrução continua nos próximos dias e vai liberando dentro da estrutura interna do fio de acordo com a necessidade de cada tipo de cabelo. E ainda, a reconstrução profunda de Estremato conta com um condicionador vegetal biodegradável, preocupação da Itália com o meio ambiente. Vocês devem estar se perguntando, existe alguma sequência a ser seguida? Como que eu ofereço isso para a minha cliente? Então, primeiro, claro, através do diagnóstico, tanto de resistência quanto de porosidade, você vai estabelecer para a sua cliente no salão o PIB, o Percurso Itália da Beleza, a sequência correta, o cronograma capilar profissional que ela vai ter dentro do seu salão. Ela vai vir quinzenalmente, semanalmente ou até mensalmente para fazer as três intervenções de acordo com o diagnóstico do cronograma capilar profissional. Oferecendo para a sua cliente o kit cronograma capilar, dentro da caixinha vem um diagnóstico, uma folha de diagnóstico, onde você pode anotar para ela a sequência que ela pode utilizar, personalizando esse serviço. Além disso, trazemos nessa mesma embalagem uma sugestão de cronograma capilar de acordo com a porosidade e com a resistência do fio do cabelo da sua cliente para facilitar o seu trabalho, o entendimento e a adesão da nossa cliente. Viu como é fácil garantir sucesso no tratamento após o salão de beleza? Para que ela tenha esse efeito salão na sua própria casa? Para que ela considere você o mago dos cabelos dela? Então, utilize, ofereça para a sua cliente o kit cronograma capilar para complementar o seu serviço. Tá bom? Qualquer dúvida, nós da Itália Hairtech e da Academia Itália estamos à sua disposição para conseguir alcançar o sucesso. Tá bom? Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho